Música Eu vou pedir pra ti nos relatar se tu estava sofrendo ameaça antes de acontecer essa tentativa de homicídio. Aham, sofria porque ele era bastante ciumento, né? Tinha ciúme de todo mundo, de homem, de mulher, por isso que eu resolvi me separar dele, né? Isso faz quanto tempo? Ah, de um ano pra cá, mais ou menos. E ele vinha também, que eu judiando as crianças também, e a gente já estava se desentendendo por causa disso. Tem quantos filhos? Tenho três filhos. E o relacionamento com ele já durava quanto tempo? Ao todo, dois anos fazia que a gente estava junto, né? Mas que ele estava morando dentro da minha casa fazia um ano. Essas ameaças tu já sofria ameaça? Já, ele sempre falou, mas eu nunca acreditei, né? Às vezes fala quando está brava, eu nunca imaginei que ele fosse... Sim. E assim, tu sofria ameaças em casa, e agressão? Às vezes ele dava uns empurrando e coisas assim, mas debatei assim pra machucar, não. Mas era verbalmente, como diz, né? Quando tu conheceu ele, tu já sabia que ele era uma pessoa violenta? Sabia por a boca dos outros, assim, né? Mas ele conversou comigo e tudo, e me tratava bem, era bem amoroso e coisa. No início? No início. E pra falar pra gente, assim, da noite quando aconteceu, como é que foi? Eu saí de casa pra ir recebendo o serviço e acertar que eu ia parar de trabalhar pra ficar em casa. Eu achei que era mais seguro, né? Como eu tinha pedido ajuda e não quiseram me ajudar, aí eu resolvi ficar em casa. Aí eu fui lá, acertei e vinha retornando pra casa. Foi quando ele me pegou na rua. E aí tu... que ele fez os disparos, né? Aham. Ele me gritou, me chamou, quando me chamava de negrinha, e eu me virei e ele começou a atirar. Aí na hora eu pensei em disparar, e depois se eu disparo, ia me pegar tudo nas costas, né? Eu ia morrer, aí eu enfrentei ele, me botei. E tinha gente na hora? Tinha um monte de gente na rua. Tinha um monte de gente chegando ali naquele coisa. Aí entrou todo mundo gritando pra dentro. Um monte de gente parou na perna, né? Na perna. Dois, um em cada perna, né? E assim, como é que foi o socorro? Como é que tu conseguiu... O socorro que me socorreu foi as pessoas. Que ligavam pra polícia, e a polícia não me ia, e resolveu me botar dentro do carro e me levar, que a polícia fosse... Demorou o atendimento? Demorou. Porque aí liguei, blá, 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 pra depois vir, né? Aí o homem me botou dentro do carro e me levou pra onde o socorro. Aí disse a polícia vai lá depois, né? Sim. E tu acredita que, depois de ter acontecido tudo isso, o que seria melhor? Tu se sente segura hoje ou não? Não. Não me sinto segura mesmo. Eu tenho medo de se ele ficar bom, né? Ele vim porque ele falou que ia me matar. Tu acha que a prisão preventiva dele seria uma solução? Acho que pelo menos por enquanto sim, né? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto